o velório, e ai lejo oculta tranquilo aqui é o Jonathan Scriven, aqui um vídeo que viralizou em todas as redes sociais mostra o que era para ser um velório comum, se não fosse esse fenômeno o que acontece, onde deixam todas as pessoas ali estrarecidas, observe o que é que é que é que é a 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 No vídeo, você vê aquele objeto se movendo sozinho, onde as pessoas ficam realmente sem acreditar no que elas estão vendo. A maioria acredita que ali seria o fantasma da pessoa que está sendo velada tentando dar o último adeus. E observando bem em um dos vídeos pelos pés, você vê que realmente não tem nada, nem ninguém mexendo naquele objeto. Realmente bizarro. Velho Senhor Aqui, uma fotografia tirada de um aniversário. Era precisamente um momento de descontração, onde dizem que naquele momento as câmeras gravaram um fenômeno do além. Observe. Você vê as pessoas felizes, mas tem um senhor que está lá atrás. No relato, a pessoa diz que aquele senhor havia perdido vida tempos atrás e que ali seria o seu fantasma. Seria isso possível ou não? Na escola Aqui, uma fotografia tirada pelo sensor de captura de movimento de escola mostra algo bizarro. Observe. Na imagem tirada quase 3 horas da madrugada, se observa uma figura bem no centro. Uma figura esbranquiçada, aparentemente humanoide. No lado direito, naquele parente corredor, você também vê outra figura iluminada ali. Seriam ali fantasmas. Os vigilantes dizem que realmente presenciam coisas muito esquisitas de madrugada nos corredores daquela escola. Seria isso verdade? Fenômeno na Pensilvânia Aqui, um registro feito nos Estados Unidos mostra algo realmente incrível no céu. Seriam visitantes extraterrestres, Observe. Esse é o terceiro ano em um de qualquer coisa que isso é. O que é? O que é? O que é? O que é? Não é não. Esse é o terceiro ano em um de qualquer coisa. Como cinco minutos apart, não é. Even those can not be airplanes in the end of the day I have no idea what they are but I just saw three of them in a row this is the third one they disappear right there yeah it's completely gone there it is they disappear right here pelas minhas observações aquilo não parece em nada sem drone muito menos um avião seria ele algum fenômeno da natureza ou realmente um objeto voador não identificado no que você acredita no céu de São Paulo aqui um incrível registro feito nos céus aqui no Brasil mostra o que seria uma perseguição de um ovni pela Força Aérea Brasileira observe estão vendo isso aqui só que tá parado estático no céu de São Paulo E agora gente sumiu de novo e só ali no fundo vocês consegue ver o que você acha que é uma bomba e agora a gente sumiu de novo e só ali no fundo vocês conseguem ver um brilho eu espero que dê para vocês verem e o brilho a gente tem um bombardeiro havia um bombardeiro da Força Aérea agora sobrevoando exatamente o local onde aqueles objetos estavam no vídeo você vê o objeto no céu e caça sobrevoando ali em volta onde realmente me deixa bem intrigado se realmente aqueles caças estariam tentando saber o que seria aquilo que estaria nos céus aqui do Brasil em São Paulo seriam realmente visitantes extraterrestres ali ou outra coisa meio do nada aqui um jovem vai investigar um casarão antigo abandonado no meio do nada quando realmente dá de cara com algo assustador observe esse lugar é um lugar real sketchy eu odeio isso eu odeio hello Vamos lá. Vamos lá. No vídeo você vê um casarão abandonado totalmente cheio de entulhos. No final das imagens você vê como se alguém estivesse andando por ali, observando cada passo daquele jovem. Ele sai desesperado do local, acreditando que ali seria um fantasma. Algumas pessoas falaram que aquilo pode ser algum tipo de mendigo que mora por ali, outros até animais. Mas aquele jovem acredita fielmente que ali seriam fantasmas. E você, o que acha? Oração. Imagina você estar trabalhando de vigilante em um shopping, quando do nada você dá de cara com essa cena de madrugada. Oração. Oração. De repente, todas as Alexas do local estão orando no meio da madrugada. Bizarro. Nesse momento, a minha alma já teria saído do corpo. Realmente assustador. Se aquilo não foi nada forjado, com certeza o vigilante deve ter pedido as contas ali naquela noite. Seria ali algum tipo de fenômeno? Ou simplesmente um erro daquelas Alexas ali? Realmente bizarro. Pela madrugada. No meio da madrugada, deixou a pessoa que está filmando realmente intrigada. Seria um fantasma? Ou simplesmente uma mulher andando sozinha de madrugada ali? Você, olharia de perto? Teria coragem de encarar? Você viu algum vídeo aí na internet interessante que você acha que caiba aqui no canal? Tem algum relato assustador para contar? Entre em contato comigo no meu Instagram ou no meu e-mail e escreva em contato arroba gmail.com. Eu aguardo muito seu contato. Professor Relatos em escolas existe há um monte na internet aqui no canal. Eu já mostrei vários inclusive aqui nesse vídeo. E aqui mais um relato assustador que se o professor contasse ninguém acreditaria. Mas as câmeras acabaram gravando. Onde ele estava sozinho ali naquela parte do colégio. Preparando sua aula e tudo mais. Quando alguém vem falar com ele, observe. Seu contato, o nosso salão é leve. Amém. 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 Próximo dia. Obrigado. Obrigado. Ele se assusta com o que presenciou e vai embora. Ele disse que não tinha como aquele ser um fantasma, pois era uma pessoa de aparência física, uma pessoa normal. Mas quando ele viu que não tinha nada e nem ninguém ali, ele não teria como ela ter saído tão rápido. Ele simplesmente pega suas coisas e vai embora, pois percebeu que tinha presenciado algo sobrenatural. Agora imaginem o tanto que a gente interage com fantasmas sem ao menos percebermos realmente bizarro. Quero lembrar a todos vocês que analisamos esses vídeos ao vivo aqui no canal toda terça e sábado. Então aguardo você para analisarmos a fundo todos esses vídeos. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.